Há 25 anos, uma música consolidava de vez a carreira de um dos artistas mais importantes do nosso tempo. A canção era Bad, e Nelson Mota traz seu autor, Michael Jackson, para cantar e dançar, claro. Agora, aqui no Jornal da Globo. Um dos maiores discos da história do pop está comemorando Bodas de Prata com sucesso. Lançado em 87, Bad marca a maturidade criativa de Michael Jackson, já vendeu 45 milhões de discos, emplacou 10 singles no Hit Parade e originou a sua primeira turnê mundial. Em comemoração, está sendo lançado um DVD, um show que lotou o estádio de Wembley por sete noites seguidas. Gravado cinco anos depois de Thriller, o disco mais vendido da história. Bad foi o maior desafio musical que Michael enfrentou e venceu. Consagrado como criador de um novo tipo de dança e como um fabuloso intérprete, em Bad, Michael se afirmou também como um grande compositor, escrevendo 10 músicas do disco. O sucesso espetacular de Bad animou o Michael a fazer a sua primeira turnê solo internacional. Ficou 16 meses na estrada, fez 123 shows e foi visto por 4 milhões e meio de fãs, entrando no Guinness como a maior bilheteria da história. Com 29 anos, Michael assumiu o controle total do seu trabalho, dirigindo o seu show nos mínimos detalhes e pela primeira vez assinando a produção do disco com Quincy Jones. Ficou 16 meses na estrada, 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 Ficou 16 meses mostrando que era bom ser bad, quebrando barreiras raciais e começando a se tornar um dos maiores ícones negros de todos os tempos. Música Esses grandes sucessos de Michael Jackson que você ouviu na coluna do Nelson Mota estão na rádio online do Jornal da Globo na nossa página na internet. Música